Olá, estamos aqui em Boa Viagem De ver um caso desse conteúdo Vou apresentar a você como é que está nesse momento A maré é tão alta Vou falar pra você que não é tão adequado Estar tomando um banho com a maré alta Principalmente nesses meses que a gente está no Setembro, janeiro É um mês de verão, é um mês que o tubarão gosta de se aproximar Para a copa Principalmente os novinhos O Partindo de Oano gosta muito de estar Recantando A beira do mar Mas você pode ter uma surpresa Encontrar um tubarão Aí é complicado Acontece muito acidente de tubarão Com os seres humanos Principalmente o tubarão tigre É um tubarão muito perigoso Caso você se encontrar com ele Ele pode chegar A atacar você Mas é muito bonito Mas ele é muito misterioso Você não sabe o que tem aí Ele pode estar aí Nesse momento O tubarão Os horários que é muito provável De você ver um tubarão Pela manhã À tarde Os horários que você pode ver tubarões Descadores Olha, numa distância de Uns 200 metros Da costa Que coragem, né Isso aí Já aconteceu de barros naufragar Em alto mar Por pouco as pessoas não faleceram Isso Ainda bem que chegou as pessoas a tempo Senão eles tinham falecido Você está vendo essas faixas escuras É por causa dos edifícios Lá no fundo Onde tem as piscinas naturais De boa viagem Que você vê que nesse momento Tem as pessoas lá Tomando banho Que coragem, né Tem que ser corajoso Porque é complicado Porque a maré está muito alta Muita gente vem aqui Meus vídeos comentam De onde eu souber Que eu não vou tomar banho Nessa praia Mas não tem esse medo Não tem esse pavor Você pode chegar Você pode tomar banho Nas piscinas naturais Como eu sempre falo Eu não estou fazendo Medan ninguém Todo mundo sabe o histórico Aqui do Recife Boa Viagem Assim é o Banicha Aqui de Boa Viagem Do Recife Do Recife Do Pernambuco O Camão no banho Na maré é cheia Como vocês estão vendo Em uma tarde Essa aí é a área Do Caxelinho Essa foi a área Que um rapaz Que estava pescando Encontrou Um tubarão Só mais ou menos Um metro Ele tem De tamanho Mas já é morte Já né Agora vamos ver Como é que estão As piscinas naturais A hora que a maré Está cheia Como é que a maré Vai estar cheia Aqui não vai deixar Baixar lá Mas é esquisitíssimo Aqui está na área Das piscinas naturais Que é logo aí à frente Sentido zona norte Bom, isso tem Algumas pessoas lá Tomando banho Tem gente lá Tomando banho Nesse ponto Ainda está nem mostrando Ainda está nem mostrando Ainda está tomando banho Às vezes toda a maré Está muito alta Bate no calçadão Então acredita Água do mar Pois é E só também faz casa Praticamente dentro Do mar Aí não pode Os seres humanos Saem lá Em Timai A área da natureza Aí sim é complicado Então você vai ver E pronto Já está Tudo inundado Sua casa Mas acredito Daqui a uns Uns cinquenta A cem anos Esses prédios Não estão mais aqui Quero saber Sua opinião Ali você está vendo Aquela Quebrada de onda Ali Branco Ali onde tem No caso Os arrecifos Está assim É bem movimentado Hoje no caso Dia vinte e um de setembro De dois mil e vinte e dois Está vendo Maravilha Não sei se você está se planejando Para vir aqui O Pernambuco Ao Nordeste Seja bem vindo Nesse sentido Que eu estou indo É sentido Zona Norte Isso é a diversão E o lazer Do brasileiro Tomar banho de mar Curtir as praias Porque realmente Foi praticamente O ano todo Só deu praia Porque assim Estava chovendo Com o cemênios Espera Fazia só E dar para você curtir É isso que é o bom No Nordeste Quero saber Sua opinião Eu sei que tem Bastantes inscritos Que moram em outro país Mas dá saudade Assistindo meus vídeos E ver como é que está O seu Brasil Nosso Brasil Nosso Pernambuco Eu sei que a maia Não já está Mais de cem Já está baixando Ela estava cheia De uma hora e quarenta e três Da tarde Nesse momento O conteúdo É Mais de duas horas Da tarde Eita Essa mediação Que eu estou É mediação Do edifício Grão Mercury Próximo do Jangadeiro Vai me molhar Vai me molhar Vai me molhar Que graça Deixa eu ver Essa mediação Também Esta produção Vem do Fiosque 07 Que ela é Fiosque Das guarda-vidas Olha aí A frente Que ela é Ela é Fiosque A frente A festa que aconteceu aqui domingo, né, a festa da diversidade, é uma festa muito grande, muita gente chegou e falou que foi pequena, não foi pequena, foi muito grande, porque você não estava aqui para você ver em mercidão, muito grande demais a festa. Então, eu venho muito alto, agora vai molhar, vou passar rápido agora, senão vai molhar, e aqui no carro eu estou de tênis. No caso, o sol vai se pôr hoje, 5 e 16, vai se pôr, o sol nasceu cedo, nasceu 5 e 11 da manhã. Mas tem lugar aqui na Odessa que nasce muito mais cedo ainda, o sol. Mas quem enjoou a pessoa, é enjoou a pessoa, nasce muito cedo. O que vem dentro do barco? E aí, aaaah, aaaah, hehehe. Ah, já não teve como correr, gente. Molhei meu pé agora, velho. Já vim preparado para isso mesmo. Sabia que ia ficar molhado. Olha só, que onda tão forte. Caraca, chega, ela está me levando Olha por aí Caraca, chega afundando aqui Mais um bonito, né É muito bonito Tá vendo que eu tenho poucas pessoas tomando banho aqui nessa área Porque ainda a maré está muito cheia Uh, que maravilha Eita, foi embora Eita Acho que daqui a umas 4 horas ela está completamente baixa Parece que ela vai estar baixa Às 6 horas da noite 6 horas para 7 horas, ela está bem baixa Ali o Tiosque 07 aí, o Tiosque dos guarda-vidas Esse Tiosque aqui é do amigo, meu amigo Complicado demais Que pena, esse passeio de Júlio Nilsuberg vai ficando por aqui Quero saber sua opinião sobre a Praia de Boa Viagem No momento que está a maré alta Deixa aqui embaixo o comentário Eu não recomendo você estar tomando banho Na Praia de Boa Viagem Na maré alta É muito perigoso Sobre ataque tubarão Principalmente nesses meses, né Entre setembro e até janeiro Muito complicado E muitos tubarões vêm para a costa Principalmente os novinhos E acredito também que você já está com viagem marcada Para vir aqui ao Pernambuco Ao Nordeste Seja bem-vindo Não sei se é a sua primeira vez Quero saber Deixe um comentário Nesse momento, meu amigo E você, minha amiga Está muito quente Você viu, estou todo suado Nesse momento está 29 graus Mas a sensação é de um instante de 2 graus Muito quente Olha o negócio do pessoal que está ali Curtindo Olha lá Que beleza, né E é isso Tchau Fui